que pode mudar o rumo e vai mudar o rumo do seu 2023. Com a Facene, a mais renomada faculdade da área da saúde aqui da Paraíba, tem nove opções de cursos, você ainda tem um primeiro vínculo totalmente grátis e descontos que chegam a até 60%. Confere só. Você já descobriu aonde quer chegar? Eu já. Inspire-se e construa o seu futuro aqui na Facene, o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. São nove opções de cursos com metodologia de ensino inovador focados na prática e laboratórios com tecnologia à vontade. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Só aqui você tem a melhor formação. São mais de seis passos para realizações das práticas acadêmicas e isso faz toda a diferença tornando a Facene o mais complexo educacional da Paraíba. São mais de 20 anos de excelência em ensino e tecnologia. Eu quero me tornar destaque no mercado de trabalho. E na Facene você tem a certeza da melhor formação. Seu futuro está aqui. Vem ser a Facene. E aí, seu futuro está na Facene. Porque só na Facene você tem acesso a mais de 100 espaços para a realização das práticas acadêmicas. Você conta com simuladores de última geração, tem hospital conveniado exclusivo, dois complexos clínicos próprios e ainda tem um núcleo de empregabilidade que te acompanha, te prepara para todas as oportunidades no mercado de trabalho. Pode acessar agora mesmo, tá? Facene.com.br Lá você tem essas informações. Você faz sua prova online totalmente gratuita. Pode utilizar sua nota de W&M de qualquer ano, tá? Tem mais alguma outra dúvida? É só chamar a Facene no WhatsApp. 993-9201-34. E olha, a minha dica para 2023 com a Facene é falou de futuro, falou de Facene. É a única, viu, que te acompanha de verdade, te prepara para o mercado de trabalho. Ó, vamos seguir com as notícias, né, porque é o seguinte.